Luz azul causa melasma? Causa, né? Sim, claro que causa melasma. Os estudos mostram que quando a nossa pele é exposta a lâmpadas, a esses refletores, igual eu tenho aqui no meu estúdio, tablet, celular, tela de computador. Sabe aquelas mulheres que trabalham olhando para o computador? Os homens também, coitados dos homens, né? Aí a pele mancha, a pele escurece. E se você já tiver um melasminha, esse melasminha vira um melasmão. Chegou um serum, acabou de chegar no Brasil um serum, tá? Tá aqui na minha mão, por acaso. Que é um serum com ácido hialurônico 90, totalmente transparente. Olha que lindo, ó. Transparente não, né? Ele é cristalino, ó. Muito mais chique, olha. Ó, com minerais azuis capaz de bloquear, filtrar essa luz azul maléfica. Já volto, já, 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 pra falar tudo sobre ele. Não saia daí. Então acabaram-se os dias onde você tinha que usar protetor solar com cor, lembra, né? Ah, não, tem que usar protetor com cor pra bloquear a luz azul. Acabou. Chega. Não tem mais. Porque agora eu tenho o hialo 90 da adatina. Bom, vamos falar sobre o produto, né? Calma, calma, porque ele não é só um protetor contra a luz azul, não. Ele é um hialo 90. Enquanto os outros ácidos hialurônicos são apenas 5, 5% de permeação, O hialo 90 da adatina é 90% de permeação. E você que é fã de ácido hialurônico já sabe disso. Que quanto mais ele penetrar, quanto mais profundamente ele penetrar, mais colágeno a gente vai fazer. Claro, mais firmeza a gente vai ter na pele. Mais preenchimento de rugas nós vamos fazer, não é verdade? Agora, você imagina tudo isso com minerais azuis de uma pedra preciosa, chamada malaquita, né? Muito top. Esses minerais azuis, eles fazem um filtro, um bloqueio contra qual radiação? Contra qual luz? A luz azul. É! Então, se você está manchando a sua pele por causa da tela do computador, fácil, né? Antes de ir para o trabalho, 5 gotinhas do hialo 90 em todo o rosto e pescoço, aplica sempre um protetor adatina por cima e vai trabalhar. Se você está sentindo que a sua pele está envelhecendo muito e que as suas rugas estão ficando mais profundas e está precisando de um preenchimento, aqui eu tenho ácido hialurônico 90. Então, aplica pela manhã, 5 gotinhas, costo e pescoço, por cima um protetor adatina e vai trabalhar. Agora, se você quiser uma textura muito sequinha, muito aveludada, se você quiser todo o poder antioxidante e remineralizante dos 21 minerais que ele tem, inclusive, pessoal, superior à água termal, muito fácil, 5 gotinhas na palma da mão, aplica no rosto todo e pescoço e o resto da história você já sabe. Ah, é claro, né? Chegando em casa à noite, toma aquele banho gostoso e aplica tudo de novo. E aí você pode ver televisão, você pode... Ah, e quem trabalha à noite na frente do computador? E eu que faço live todas as noites? A partir de agora, só vou fazer live lá com o meu assistente, o Boris, só vou fazer live utilizando o Iala 90 da Adatina. Não é muito bom, pessoal? Ó, vamos lá. Vamos abrir aqui pra você ver. Olha que lindo que ele é, o azulzinho. Vamos ver a textura? Deixa eu ver pronto. Deixa eu ver, ó. Nossa, que levinho. E como rende! Eu falei pra vocês usarem 5 gotas no rosto todo e pescoço? Talvez até menos, hein? Sabe por quê? Porque essa embalagem aqui, ela vai... Ela tem que render 180 aplicações aí na sua pele. Então, além de tudo, ainda é econômico. Tá bom? A Adatina merece um prêmio, não merece? Então é isso aí, ó. Aplausos pra marca italiana Adatina. Aplausos pra você que gosta de cuidar da sua pele. Dá um like no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Dá um clique no sininho. Tendo vídeo novo aí, você recebe um sinal. Vai ser uma das primeiras a ficar sabendo. Tchau. 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 Tchau.